Fala galera, tudo bem com vocês? Eu sou o Jiraiya DJ Mix. Bom dia meu Brasil e boa noite meu Japão. Hoje em quarta-feira, super, super, super dia 7 de abril de 2021. Bom galera, hoje estou passando aqui rapidinho, rapidinho. Ai meu Deus, rapidinho, rapidinho. Estou passando aqui rapidinho para convidar vocês para esse sabadão dia 10. Sabadão dia 10, agora tem live do Sussu, edição de número 24. 24 semanas conectadas todos os sábados aqui com vocês, curtindo muito o flashback, muita coisa bacana. Me empolguei, Jiraiya se empolgou. Convidar vocês para mais uma super live do Sussu, a live do Clube Surian, onde a gente traz o melhor do flashback. Muita música bacana, muita música romântica, muita música nacional. As músicas nacionais e internacionais que fizeram parte da pista do Clube Surian, a gente traz aqui para vocês todo sabadão. Então, a gente tem encontro marcado o sabadão agora, dia 10 de abril. A partir das 22 horas e 30 minutos, horário de Brasília para todo o Brasil. E você que é de Mato Grosso do Sul, de Campo Grande, onde era o Sussu, a partir das 21 horas e 30 minutos, não se esqueça do seu fuso horário. E para toda essa galera maneira, marota aqui do Japão, domingão, dia... Ai, que dia que vai ser? Dia 11, porra, dia 11. Dia 11, a partir das 10 e meia da manhã, Jiraiya já começa a fazer barulho, trazendo muita coisa bacana, muita coisa legal para vocês, tá certo? Portanto, algumas pessoas perguntam para mim, por que você fica falando... Ô, Jiraiya, por que você fica... Eu não aguento, cara. Por que você fica falando toda vez a data? Eu fico falando a data e o ano, porque é tudo registrado, eu guardo com todo carinho, com todo amor, todos os vídeos, todos os vídeos que eu faço aqui para vocês, convidando vocês. Quando a live só é para o YouTube, chega na segunda-feira, na terça-feira, eu posso lá, eu coloco a data para ficar tudo registrado, porque antigamente a gente não tinha acesso a telefone, a internet, essas coisas assim, para a gente poder filmar, né? E muita coisa ficou perdida, não só na parte de música, né? Mas na parte das nossas vidas passadas, né? Que a gente não pôde registrar. Então, a gente, às vezes, a gente lembra e fala, poxa, se a gente tivesse um celular, a gente podia ter registrado, podia ter gravado. Então, muita coisa do Sussu lá do Clube Suriano também, a gente, poxa vida, a gente pensa assim, e fala, poxa, se a gente tivesse gravado aquela iluminação, aquele som, o salão, a pista lotada, sabe? É muita coisa legal. Então, por isso que eu estou sempre falando, dia tal, no 2000 e tal, e eu estou sempre falando, porque eu guardo com todo amor, com todo carinho, para mim ficar registrado para toda a vida, né? Para daqui uns 10, 20 anos, se Deus quiser, a gente chega lá, a gente tem esse registro super bacana. Tá certo, galera? Então, conto com vocês. Sabadão agora, tamo junto. Todo mundo vem comigo aqui com o Jiraiya, todo mundo conectado aqui. Se você não conhece o meu canal no YouTube, vou deixar o link aqui em cima. Acessa lá, dá um clique aí, acessa lá, conhece o meu canal lá. Tem todas as lives que a gente fez desde a edição número 1. E todos os dias, o Jiraiya que sempre posta, quando tem um tempinho, sempre posta uma música da minha vasta coleção de discos divines. Esses bolachões que a gente tem aqui, que eu tenho mais de 20, 25 anos aí, eu posto todos os dias para você curtir, dançar e balançar durante a semana, tá certo? Então, dá um clique lá, acessa o canal. Se você não for inscrito, se inscreva, dá aquela força marota por Jiraiya aqui, tá bom? Então, sábado que vem, é nós, tamo junto, conectado aqui, para a gente dançar, balançar e brincar muito, tá certo, galera? Um beijo no coração de todos vocês, uma excelente quarta-feira. Fiquem com Deus, vamos que vamos, estamos no meio da semana. E simbora, sussu! Um beijo no coração de vocês, fiquem com Deus. Fui, galera! Fui, galera!